E a Secretaria de Saúde de Rio Preto emitiu sinal de alerta para as doenças transmitidas por mosquitos, principalmente a dengue e a leishmaniose. Ações vão ser intensificadas agora na cidade para conter o avanço das doenças. Prevenção, investigação, educação. A Secretaria de Saúde de Rio Preto está trabalhando duro no combate aos mosquitos transmissores de doenças como dengue, febre amarela e leishmaniose. A guerra contra a dengue teve avanços significativos. Este ano, até agora, são 110 casos confirmados. O que mais preocupa a Secretaria neste momento é dois setores. Primeiro, ainda o Aedes aegypti, que vai estar mais ligado a dengue, a zika e chikungunya. E agora estamos na batalha com a leishmaniose. Controlando o Aedes aegypti, adversários como dengue, zika, chikungunya e febre amarela também são derrotados. E segundo especialistas, a grande tarefa é destruir os criadouros do mosquito. Eliminar os criadouros, controlar a sua casa, manter a sua casa limpa, manter as condições de higiene extremamente adequadas, você vai evitar essas doenças transmitidas por mosquito. Mas o que tem deixado a todos bastante preocupados no momento é o perigo da leishmaniose, doença transmitida por um outro mosquito, o palha, e que já infectou cachorros pela cidade. Até agora, cinco casos positivos da doença em cães foram confirmados pela Secretaria. Uma preocupação que, segundo esta vereadora, já existia entre as ONGs protetoras dos animais. Está num surto na cidade, tem vários bairros já que apresentaram o vetor e o animal, que é o cachorro contaminado. Então agora eu acredito que vai ser muito maior o trabalho. O apelo da Secretaria agora é para que as pessoas recebam as equipes que vão realizar o trabalho de coleta de sangue nos animais por toda a cidade. Os agentes já foram capacitados e três faculdades de Rio Preto vão ajudar no trabalho, que pretende fazer um panorama mais correto da evolução da doença na cidade. O cachorro funciona como um reservatório do protozoário da leishmania, que é um risco para a população humana. Nós temos um alto índice de mortalidade quando não tratado da leishmaniose visceral e humana.